A trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá, aquele que é salvo de subir pro céu Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz a igreja dirá, tragada foi a morte pela vitória E a igreja abradará bem alto, onde está a morte a tua vitória? Onde está em pé no teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação As reações em cadeia geram uma terra, transformando em presa a população O magma da terra superaquecido, cria terremotos e acende os vulcões As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições As bombas nucleares vendas de plutônio, irão destruir a camada de ozônio Esconda este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto o peixe do anzol A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse que está na terra, vai entrar em guerra pela própria vida No apocalipse e a terra três E esse mundo geme com a ferida que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Da filho para um lado e a mãe para o outro Sem direito ao adeus na hora da partida No apocalipse, no apocalipse, cada um vai ser grande A lua corta o sangue, revela a distesa E o sol com certeza não irá brilhar Porque nós achamos que o sol brilhava a igreja E Jesus levou no arrebatamento Agora em descontrole chora na terra